Atenção, senhores vereadores, com o número legal de vereador, 10 vereadores, declaro aberto a última, a quinta e última sessão do mês de agosto, ou, desculpa, agosto. Imagina só, outubro, isso é preocupação da política, que está grande, mas na cabeça dos vereadores, nesse momento eu peço que o segundo secretário faça a leitura da Bíblia e mede o curso nesta casa. Boa noite a todos, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar aos contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos. Isaías capítulo 61. Amém. Nesse momento, eu peço que os nove pares dispensam a ata da sessão anterior. Está de acordo dispensado? A leitura da ata. Todos estão de acordo. Expediente, pergunto aos senhores vereadores, estamos recrimeis, escrita ou verbal, façam pela ordem. Vereador Lamarco. Senhor presidente, eu gostaria de requerir, nessa que é a última sessão ordinária desse mês de outubro, lembrando que, de agosto para cá, nós não recebemos nenhum projeto de lei do Poder Executivo, mas, segundo a lei de responsabilidade fiscal, já deveremos ter recebido. Bem, mas não é esse o tema. Eu quero requerer, senhor presidente, da Secretaria de Finanças, Meio Ambiente e Administração, Administração, Finanças e Meio Ambiente, um relatório, nos termos, o que prevê a lei de responsabilidade fiscal, dos resultados financeiros e das metas previstas no PPA, por cada programa desenvolvido pelo município de Alcantinópolis para o ano de 2020. Relatório descritivo da parte financeira e das metas por programa, para que a gente possa ter subsídios para dar continuidade aos trabalhos nessa casa. Então, gostaria de solicitar ao Departamento de Administração, Finanças e Meio Ambiente, esses relatórios. Era só, senhor presidente. Mais algum verão ou requerimento? Vereador, senhor presidente. Alô, presidente. Presidente, eu vou fazer um pedido à Vossa Excelência, que eu fiz a indicação a 001 na data de dia 13 de maio de 2020. E lá, onde eu falo, eu pedia para que ele pudesse manter os contratos com os profissionais da educação no período da pandemia do novo coronavírus, conforme a determinação do ofício circular 03-2020 da segunda relatoria do TCE, que é a nossa relatoria, que eu acabei de ler até o convite deles aqui. Então, eu gostaria só de solicitar à Vossa Excelência que caminhasse ofício, secretaria de educação, solicitando a resposta desta indicação 001 que eu faço e o porquê de não acatar a minha indicação. Isso eu peço até porque eu sou professor e educador para esse saber. Eu vou ler justamente a questão, que pode estar aqui a indicação feita em maio ainda, até hoje não vejo a resposta.